Música Curiosidades do Mundial Em 1966, a tão desejada taça Jules Rimet foi roubada 3 meses antes do Mundial. Os ladrões pediram 15 mil libras pelo resgate. A polícia entrou em ação, mas quem acabou encontrando o troféu foi um vira-lata chamado Picles, que farejou algo enrolado no jornal. No caso, a taça, e ele, virou celebridade nacional pelo feito. Curiosidades do Mundial Música 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 Música